Abertura 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 Porrida Nossa Prátima Calmod Pela Pela Com Debaixo E Uma por cima Pra se sair, tu vai pegar no chupone Vai, se ele te sacudir, vai ter a situação Respira 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 Calma Calma, calma Calma Não pode deixar de te puxar o rio Aí é só pra fechada Tenta pegar outra bola Com a ponta mão A mão direita vai na bola Cruzando tudo pro outro lado Que ele vai sentir o pescoço Por cima Mão direita Aí, por mim Isso aí Onde está a pressãozinho Onde está a pressão Onde está a pressão Onde está a pressão Vai incomodar ele Onde está a pressão Onde está a pressão Onde está a pressão Qualquer coisa, onde está por baixo A gente tem que passar por cima Não pode deixar de te ver Não pode deixar de te ver Calma, calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Leve o traço Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega essa porra Não deixa de te ver 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 Fica por cima Calma, Flamengo Calma, respira Deixa ele fazer força Puxa ele pro meio Calma, não se aporra pra puxar ele Fica por cima Respira Tá excelente, Flamengo É oito, é oito Roda pro meio Ele não vai te salvar É isso aí, Flamengo Deixa ele correr atrás Ele não vai te salvar Ganha o tempo aí, ele não vai Vem, Flamengo Quebra a postura dele Ganha a manga Descruza o braço dele Metade da luta Respira Aí Aí Respira 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 Vai, bota a mão na faixa 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 Quebra a postura dele Isso É hora de brigar Não deixe ele durar Respira Respira 4,50 Ele não vai ganhar Ele não vai ganhar Isso aí Coração Só que ele também tem um Isso aí Não vai ganhar Aí Não Briga, 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 briga 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 Bota na JIT Bota na JIT Mão na cabeça Que vai acabar com o tigre Tem que brigar Não deixe ele Ligar a tua cabeça Calma, Flamengo Não para não Calma, respira 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 Faz pro dia Calma, Flamengo Calma Vai voltar Vai voltar Calma Só não toma ponto Respira aí Respira aí Tá só naquele Luz aí na barriga E cuidar do braço Respira Respira aí Calma Ele vai ter que fazer Alguma coisa Só mexe Quando ele mexer Respira Calma Respira Faz pro dia Na boa Quando ele for Botar o joelho Tu briga Respira Respira Faltam só três Agora Ele vai ter que fazer Uma coisa De cima Lute Aí foi punido já Não repõe não Fica aí Não repõe não Não repõe não Se ele vai passar de novo Ele quer ir Vai querer montar A boca Segunda A vantagem Já foi punido de novo Não repõe Ele tá querendo Que tu bote na meia Pra passar de novo Respira aí Põe essa mão aí Da tua bola aí É esquerda Não se desgaste Põe o marido Ele vai tomar 20 De novo Só o joelho da barriga Só marca o joelho Ele quer botar na meia Não bota não Já deu mais dois Não bota na meia Não bota na meia Não bota Não bota Não bota Não bota Não repõe Não repõe Não repõe Ele tá aqui Ele quer ir pra fazer Ele tá querendo botar na meia Não bota Não bota Estica a esquerda Não bota 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 E o winner At number 4 For the female Black Belt Open Class Represent Aleense Gabi Garcia Segura essa forte Essa bola aí Que ele vai se esforçar Na parte Por favor Calma, calma Vai ser cascado Aí Cabe de cabeça abaixo O cara passou E o ataque Não repõe Não Já passou Muito bem Só atenção Só atenção Só braço Olha o braço Com o bica Ele quer ir pra que muda Respira Parou Nem ataca Abraço Não mexe Olha o braço Com o bica Briga, briga, briga Griga, briga, briga, briga Obrigado.